Se você é assim como eu, não usa desodorantes comuns porque causa alergia ou porque quer evitar esses produtos que são cheios de alumínio e metais pesados que causam câncer hoje vou precisar fazer essa receitinha desodorante caseiro, 100% natural e que resiste maratonas Bora lá aprender a fazer! Para fazer o seu desodorante natural, você vai utilizar 8 colheres de óleo de coco eu usei do normal mesmo, mas pode usar aquele sem cheiro e sem sabor 1 colher de chá de bicarbonato de sódio e 2 de amigas mistura bem e aí você vai colocar 2 gotinhas de óleo essencial eu usei de lavanda, mas pode ser de alecrim ou de um cheirinho que você goste mistura bem de novo e leva 10 minutinhos na geladeira para dar essa consistência e você começar a utilizar o seu desodorante E aí, gostou da dica? Interessante, né? Pode salvar aí para fazer depois, eu tenho certeza que você não vai se decepcionar e vai dar adeus a esses desodorantes cheios de químicos e metais pesados que não fazem bem para a sua saúde Então, tá aí a dica para você! E aí, gostou! E aí, gostou!